Olá, o ano do terceiro ano, essa será a nossa primeira aula de Matemática à Distância. Então, nós vamos retomar as páginas 44 até a 48. Lembra-se que nós já tínhamos iniciado esse processo nas aulas potenciais? Então, eu gostaria de retomar para que vocês possam dar continuidade, tá bom? Não fiquem perdidos quando começarem as atividades, ok? Então, vamos lá. Na página 44, nós tínhamos o recato da Aícia aqui, olha. em que a cabecinha dela pegava para vocês, aqui. Olha só, ela tinha 5 centímetros aqui, cada quadradinho, por 5 aqui, né? A cabecinha dela aqui só tem um quadradinho também. E daí aqui, o caso pergunta se houve alteração nessa lixe, né? E nós respondemos que não, não houve alteração porque a cabecinha dela no primeiro desenho tinha apenas um quadradinho e agora no segundo desenho continua com um quadradinho, tá? Então, não, não houve alteração porque a cabeça da lixe permaneceu com as mesmas medidas, tá bom? Lá na página 45, nós tínhamos essa lixe cobridinha. Lembram-se que ela tinha 10 aqui, 10 quadradinhos de largura por 20 de altura? Aí faz a mesma pergunta, se ela cresceu de forma proporcional. Aí nós tínhamos colocado que não, ela não cresceu de forma proporcional, por quê? Porque ela cresceu mais na altura do que na largura. Aumentou-se 20 quadradinhos de altura e somente 10 de largura, certo? Então, não foi proporcional. E daí, na hora de explicar, vocês coloquem isso que eu falei pra vocês, tá? Mas com as palavras de vocês e mesmo, tá? Lá na página 46, nós temos essa lixe grandona aqui. Aí faz a mesma pergunta se ela cresceu de forma proporcional ou não. Bom, aí eu quero que vocês contem pra mim quantos quadradinhos tem aqui e quantos quadradinhos tem aqui. Aí vocês vão me explicar. Cresceu de forma proporcional? Se cresceu de forma proporcional é assim, tem a mesma altura e a mesma largura? Sim ou não? Por quê? Aí vocês vão me explicar. Se foi proporcional, é porque tem a mesma quantidade de quadradinhos na altura e a mesma quantidade de quadradinhos na largura. Se não foi proporcional, é porque essa quantidade de quadradinhos é diferente. O número de quadradinhos é diferente, tá? Então, respondam com as palavras de vocês também. Lá na página 47, nós temos uma lixe reduzida. Pequenininha, olha. Vamos lá, deixa eu montar minha coxinha aqui pra vocês. Se vocês observarem, tem umas linhas mais escuras aqui e aqui umas clarinhas. Lá no primeiro desenho, a cabeça da lixe utilizava apenas um quadradinho. Aqui ela está utilizando um quarto só do quadradinho. Ou seja, foi dividido o quadradinho por quatro e ela está aqui, tá? Mas continua proporcional, né? Porque a largura, a largura aqui, ó. E a altura é a mesma, tá? Então, nós vamos colocar a imagem diminuiu de maneira proporcional. Porque tanto a altura dela quanto a largura utilizam apenas um quadradinho, tá bom? Lá na página 48, explique. Aí vocês vão explicar pra mim por que que é a altura e a largura foram reduzidas de forma proporcional, tá bom? Então, o pontinho. Qual dos retratos de Alice mantém a proporcionalidade ao sofrer alterações em suas medidas? Assinale-os e discuta sobre isso com seus colegas. A, B ou C? Gente, é a C. Porque daí nós observamos que essa C aqui, ó. Tem a mesma quantidade de quadradinhos, tá? Tanto aqui, tanto na altura quanto na largura, tá bom? Então, só pra nós retomarmos. Porque nós já estávamos fazendo isso daqui mesmo, tá? Aí, aqui, ó. Considerando que a parte ampliada do retrato, onde está a cabeça de Alice, tem 20 centímetros de altura. Qual deverá ser a altura do retrato inteiro? Então, gente, olha só. Esse quadradinho inicial aqui tem cinco quadradinhos, não é? O corpinho da Alice todinho tem cinco quadradinhos. Vamos imaginar que a cabeça dela tem 20. Se a cabeça dela tem 20 e cresceu de forma proporcional, qual será o resultado da Alice toda? Quantos quadradinhos terá a Alice toda? Se ela vai crescer de forma proporcional. Então, nós tínhamos aqui cinco quadradinhos. Um, dois, três, quatro, cinco. A cabeça da Alice ficava bem aqui. E aqui eu vou utilizar o mais um pouquinho. Agora, vamos imaginar que aqui, onde está a cabecinha da Alice, nós temos uma medida de 20 quadradinhos agora. Se aqui é 20, automaticamente eu tenho 20 aqui, 20 aqui, ó. Então, ficou 20, 20, 20, 20 e 20, né? Porque se eu não tinha a cabecinha agora ficou com 20, cada dia desses falaram 20. Então, eu quero que vocês me respondam depois e mandem para mim, tá? A forma que vocês acharem o cálculo está valendo, gente. Eu não vou exigir uma forma específica. Desde que vocês cheguem ao resultado, isso está valendo, tá bom? Já veio essa explicaçãozinha e acho que o produto vai ir bem, né? Então, essa forma nós finalizamos com a nossa aula de hoje, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer vídeo vocês podem entrar em contato, tá bom? Um beijo e tchau, tchau!